Então, a Klabin anunciou dividendos, mas antes de falar do dividendo da Klabin, eu gostaria de comentar sobre a análise da SP Global, que vai nos dizer aqui o que esperar da Klabin em 2004, 2025, vai bem em linha do que aquilo que a gente vem falando ao longo dos últimos meses, mas também traz uma visão do endividamento da empresa. O endividamento da empresa é muito importante para a gente saber um dos pontos para onde vai o dividendo. Então, eles começam dizendo que eles esperam marcas menores no EBITDA da Klabin para 2004 em relação ao que eles haviam previsto antes, isso porque eles estão incorporando agora os preços da celulose e papel mais baixos devido à fraca demanda global e o aumento da capacidade. Então, o que aconteceu pós pandemia foi a recuperação na produção da China e foi recentemente o aumento na capacidade de produção também aqui na América do Sul. O pessoal está produzindo mais celulose e não está tendo a demanda na utilização disso e aí está ainda pressionando os preços e deve continuar um pouco pressionado em 2004, embora a gente só saiu ali do fundo do poço. Por isso que a Klabin deu uma recuperada nas cotações. Eles esperam então que as margens da empresa caiam para cerca de 36,5% em 2024, bem menor do que aqueles que eles haviam previsto antes em 40,5% e também um pouquinho menor do que o que é esperado para 2023 em 37%. Então, essas margens aqui devem demorar um pouco para se recuperar um pouco mais do que o previsto por conta dessa dificuldade aqui dos preços que foi o elemento surpresa, vamos assim dizer. E também tem aqui o uso contínuo da madeira, que essa necessidade de madeira de terceiros para a primeira fase do Puma 2 acaba pesando sobre as margens da Klabin. Então, era até meio que esperado, mas isso aqui a gente sabe que pesa um pouco sobre as margens da empresa. Inclusive, a empresa mostrou aqui um capex pesadíssimo de 1,1 bilhão em 2004 e mais 1 bilhão por ano até 2028, além de civicultura aqui investindo pesado. Isso porque ela precisa suprir essa demanda de madeira de terceiros. Ela cresceu muito a Klabin nos últimos anos e ela precisa ter a madeira ali para poder ter um crescimento um pouco mais verticalizado, com menos custo, eficiência que é a chave do negócio. Esse negócio é um negócio de margens apertadas. Então, é interessante ela ter essa madeira usando madeira de terceiro e acaba pressionando aqui um pouco as margens. Então, a gente vê que no Eucalipto, ela tem aqui o maior ápice de utilização, exatamente de 2004, depois vai diminuindo até chegar no melhor dos mundos, que é 75% de madeira própria e 25% de madeira de terceiros. No Pinus aqui, a gente também vê que a dificuldade ainda vai aumentar mais, né? Ela vai aqui continuar crescendo, a demanda vai aumentando e aí depois vai reduzindo, é uma madeira também que demora mais aqui. E aí a gente vê 2037 chegando aqui na melhor autossuficiência-alvo dela aqui. Mas olha só que bacana, já para 2025, eles esperam que a margem rebítida chegue próxima aos níveis históricos de 40%, em função dos preços mais elevados, a recuperação aqui dos preços, né? E em menor escala das eficiências que a empresa vem atuando para diminuir os custos totais. Então, ela vai diminuir aqui um pouco os custos, vai trabalhar a eficiência e vai aí, junto com os preços da celulose e tudo mais aí com recuperação, aumentar as margens. Mas aí a gente tem aqui, então, o seguinte pensamento, né? Você observa que em 2025, ela ainda tem muito uso de madeira de terceiros, mas, ao mesmo tempo, ela evoluiu bastante aqui a sua produção, já está mais eficiente, já tem aqui o projeto Figueira já entregue, que é um dos CAPEX pesados do momento, né? Já tem aqui o Puma já produzindo cartão branco, tem uma série de evoluções da empresa e tem um ponto que a gente não pode afirmar 100%, mas eles acreditam que o preço da celulose deve se recuperar. Então, essa dificuldade em 2024 deve levar a um endividamento pesado de 4x, né? Então, a alavancagem 2023 e 2024 deve ficar aqui realmente em torno de 4x. A expectativa anterior era de 3x a 3,5. Então, isso aqui acaba deixando os dividendos ainda um pouco pressionados. Em 2024 também, muito provavelmente. E aí, para 2025, eles esperam que toda essa geração de caixa, devido aos volumes, conforme eu comentei, e as margens voltando ao patamar padrão, ela vai ter muito mais geração de dinheiro aí, né? Geração de caixa, e aí a dívida vai conseguir voltar aqui, próxima aos 3x. E aí, a gente já entende que pode ter dividendos maiores, finalmente, aí pegar uma trajetória de dividendos que vão crescendo conforme a empresa vai evoluindo na madeira, conforme eu já mostrei, né? Já que a empresa já destacou também que ela não deve pegar grandes projetos de investimentos pesados. Então, observe que tudo conversa uma coisa com a outra. A empresa falou que vai dar uma pausa aqui em investimentos pesados, ela vai trabalhar muito na eficiência, vai acertar os projetos que estão em andamento, além da madeira aí que vai exigir muito investimento e ela vem fazendo, né? Eles destacam também que a Klabin, ela acaba se beneficiando das operações integradas e sua capacidade de converter a produção de papel e embalagem. Isso aqui tem sido um foco da empresa, ela tem falado muito nisso, né? Então, isso aqui ela acaba tirando o máximo possível do mercado, mesmo em momentos aí de dificuldade do mercado. Então, olha só, o mercado de papel cartão permanece desafiador com a demanda aqui pressionada e eles devem continuar, então, priorizando a conversão de craft to liner em caixas de papelão ondulado no mercado interno. Então, olha só, a desalavancagem da empresa não é uma linha contínua, ela vinha desalavancando, deu uma aumentadinha, vinha desalavancando, deu uma aumentadinha, por conta também desse processo aqui do mercado que afeta aí o seu EBITDA, né? Mas, de qualquer forma, ela deve atingir, segundo nós acabamos de ver, um topo em 4 de EBITDA, de dívida por EBITDA, e depois voltar a reduzir. E aí, com isso, os dividendos devem voltar a aparecer. E se você está com a preocupação de ver a empresa com dividendos de 2%, no máximo 3%, eu duvido muito que a empresa vai voltar a ser esse tipo de empresa, mas a gente sabe que está um pouquinho pressionado os dividendos, mas em 2005 deve começar a recuperação, e aí é aquele tal do case de uma empresa de crescimento de dividendos, porque a Klabin acaba, no fim do dia, sendo um pouco uma empresa de crescimento de dividendos, porque ela é uma empresa de crescimento também. Então, aqui está já líquido de IR dia 21 de dezembro, quem tiver as ações da Klabin vai ter direito a receber o dividendo, que será pago dia 26 de fevereiro, 2,5 centavos na Klabin 3,4 e 13,2 centavos aqui na Klabin 11, dando 0,6 de yield para qualquer uma das ações, elas estão muito niveladas aqui em preço. Então, vocês viram que o dividendo não foi tão forte assim, mas há de se esperar um crescimento de dividendos mais lá para frente e talvez ainda não deva ser o ano de 2024. Vai ter que ter paciência aí. Então, a Klabin, neste ano exercício de 2023, já anunciou 1,04 de dividendos, ainda falta mais um anúncio para encerrar o ano exercício, esse anúncio será feito no começo de 2024 e para chegar aqui no que eu havia previsto de 1,40 de dividendo na Klabin 11, faltaria anunciar 0,36 centavos. E, na minha opinião, não vai chegar exatamente nesse número, vai ficar um pouquinho abaixo, porque a celulose impactou um pouco mais do que eu havia previsto lá atrás. Faz tempo que fizemos essa previsão, então vai ficar um pouquinho abaixo, mas até que não foi longe. Diferente da Sanepar, que muitos reclamaram e vê exatamente onde eu previ. Inclusive, a Sanepar falta mais um restinho de dividendo que ela faz aquele anúncio extra, normalmente, ali de dividendos mesmo. Então, ela vai ficar até um pouquinho acima ali do que eu havia previsto. Então, na minha opinião, não tem decepção na Sanepar. Na Klabin ficou um pouco abaixo, mas também não dá para chamar de decepção. A gente entende o momento da empresa. Em breve eu farei o previsão do dividendo de 2024 para ela também. Então, a Klabin no último ano foi muita volatilidade, chegou a fazer um preço bastante bacana com a queda da celulose. Nesse período eu não cheguei a comprar porque eu estava comprando outras, mas vendi bastante puts aqui. Não foram exercidas, a empresa subiu, foi subindo num zigue-zague, agora ela vem caindo no zigue-zague. Será que vai cair mais? Está um pouco instável a situação. Quando ela bateu os R$21,00 aqui, eu já vendi bastante puts para ficar iniciando compras nela aqui na casa dos R$20,00, R$30,00, R$19,00, R$80,00, e aí se ela caísse mais, eu ia acelerar essas compras. Então, olha que bacana. Eu ganhei dividendos com a Klabin sem nem ter a Klabin na carteira. Então, considera conhecer meu curso de opções. Aí eu te ensino a fazer esse dividendo com ações que você tem na carteira ou que você não tem. Também você pode ganhar tanto na baixa quanto na alta, além de poder comprar ações em momentos bastante, vamos dizer, voláteis, se protegendo contra a queda. Tem diversos tipos de proteção contra a queda. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados do meu curso de opções. O acesso é vitalício. Você aprende e leva para a vida inteira. Faz muita diferença a longo prazo. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!